Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Fuga será o seu tema recorrente do dia. Você precisa sair de sua rotina para obter um pouco de ar fresco e para esquecer as suas preocupações, embora elas sejam passageiras. Humor, é hora de pensar em sua felicidade e de se recusar a fazer concessões que são difíceis de suportar. Amor, há previsão de paz e tranquilidade nesta terça-feira. Você está mais inclinado a ouvir os seus ideais básicos, enquanto se afirma sem hesitação para o seu parceiro, do seu jeito próprio e característico. Dinheiro, você vai achar fácil realizar tarefas que exigem precisão administrativa hoje. Trabalho, há muita discussão pela frente. Não se deixe distrair por outras pessoas. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.